Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva de hoje, pessoal, é mais uma da marca N1 Goalkeeper e é o modelo que mais vende na marca. Hoje eu apresento a vocês a N1 Scorpius. É linda ou não é? Quer saber tudo sobre a luva? Então fica comigo até o final, já deixa aquele like, se inscreve no canal, pessoal. Você que assiste o vídeo e não é inscrito, clica no botão se inscrever, pois isso ajuda muito a gente trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. E fica ligado porque vai ter cupom de 15% de desconto pra você adquirir a sua diretamente no site da N1, hein? Vamos então conhecer aqui a luva? Olha lá, pessoal, ela vem aqui nessa embalagem dupla. Separa aqui as duas palmas. Vamos tirar uma aqui? Vamos começar aqui pelo dorso. Ela tem aqui um dorso em um neoprene, mais espuma interna. É um tecido bastante transpirável. Aqui na área de soco é muito legal porque eles colocaram esse gel injetado bem espesso que traz bastante durabilidade ao dorso e auxilia muito na hora de você socar a bola. Eu gostei muito dessa área de soco da Scorpio, ficou muito bem trabalhada e passa bastante segurança. A logo da N1 também, emborrachada. O nome N1 Goalkeeper também, emborrachado. Agora a gente passa aqui pro punho. No punho ela vem aqui com um elástico pra facilitar você calçar a luva. Tem também uma alça aqui, ó, pra você puxar e facilitar também. E a cinta dela é de duas voltas. Eu gosto bastante, isso passa bastante segurança. Uma cinta, ó, dupla, de excelente qualidade, ó, bem elástica. Você dá duas voltas e fecha o punho super, super bem. Agora vamos passar pra palma. A palma dela, pessoal, usa o látex SSG Pro de 3,5 mm. É um látex excelente pra qualquer condição climática, tá bom? Seja dias secos ou dias de chuva. Ela vem no corte negativo em todos os dedos, com látex entre os dedos também. Ela conta com o corte em V aqui, ó, pra que a luva não se rompa nessa região. Outra característica legal é que ela faz os 360 aqui, ó, no dedão. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Essa parte aqui, ela toca na bola, então é muito importante. E essa aqui garante o melhor ajuste da luva. Então a luva ficou muito, muito bem construída. Então é isso. Vamos calçar a luva e ver como ela fica? Olha só. Show, hein? A luva ficou muito, muito confortável na mão. A primeira coisa que eu percebo quando eu calço é que ela tem silicone interno. Isso é um recurso que muitas vezes você só encontra nas luvas mais caras do mercado. E a N1 colocou nessa luva também, o que me agrada bastante. O silicone interno evita com que seus dedos fiquem se movimentando dentro da luva. Agora eu vou falar pra vocês de tamanho. Eu uso 9, essa daqui é tamanho 9 e ela ficou perfeita. A N1 respeita muito o tamanho das luvas. Então você pode pegar qualquer modelo do tamanho que você usa. Todas as N1 que eu recebi são tamanho 9 e todas ficaram perfeitas na minha mão. Vamos fazer aqui um pequeno teste de gripe? Olha pessoal, eu ainda não utilizei esse modelo, mas eu já fiz a lavagem antes. E essa, como é uma palma SSG, é muito importante vocês fazerem uma lavagem antes do uso. Senão ela não vai ter gripe. Tá bom? Então é muito importante a gente tirar todo o resíduo de conservante que fica na palma. Então lave a luva antes pra depois jogar. Olha só pessoal, já fiz uma lavagem nela e ela já tá excelente. Mas aí, onde comprar a sua luva? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai entrar diretamente no site da N1 Go Keeper e vai comprar a sua com 15% de desconto utilizando o cupom EUJOGONOGOAL. Tudo junto como está aqui na tela e aí você vai ter um baita desconto. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!